Olá, meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana. Olha só, estamos aqui para mais uma videoaula, para iniciarmos mais uma lista de atendizado muito importante. Então aí, se vocês não estiverem preparados, não estiverem aí com os olhos, com os ouvidos atentos, se preparem, porque as informações que a gente vai passar, que a gente vai aprender neste momento, são muito importantes, para que vocês continuem aí de casa, acompanhando as aulas, desenvolvendo as atividades, e o mais importante, aprendendo, não é? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos nesta videoaula? Olha só, turma, nossa aula agora é de matemática e ciências naturais, e nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre, olha só, mantendo um cardápio. Quando a gente fala em cardápio, o que vocês lembram? O que vem na cabeça de vocês? Se vocês pensam aí em relação a essa palavra cardápio, a gente já pensa logo aí em alimentação, um restaurante, um lugar que a gente vai para comer, não é? Normalmente a gente pede o cardápio, e o cardápio ali é uma lista dos alimentos que podem ser oferecidos a você, e através dessa lista você vai fazer suas escolhas. Mas a gente não está falando de restaurante, não. A gente vai falar aí da nossa alimentação do dia a dia, aquilo que a gente cunha aí na nossa casa, ou em qualquer outro lugar que a gente esteja. Quando a ProColoca esse tema aí, montando um cardápio, é porque a gente agora vai estudar a importância de cada alimento em nossa alimentação, qual a função, qual a utilidade, e como a variedade, a quantidade de cada alimento é importante para o nosso desenvolvimento físico, para a nossa saúde, porque os alimentos precisam estar presentes em nossas vidas, não só em quantidade, mas também em qualidade. E aí, para começar, para trazer essa imagem, de alguns alimentos aí que fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, pode fazer parte aí do dia a dia da alimentação da ProColoca, pode fazer parte aí da alimentação também da sua casa, da sua família. E ao lado aí do alimento, a ProColoca traz um instrumento utilizado aí pelo médico, né? Para ouvir aí as batidas do coração. Essa associação, a ProColoca quer trazer aí nosso pensamento, para a nossa reflexão do quanto a alimentação é importante para a nossa saúde, para a manutenção da nossa saúde. Tudo que funciona aí no nosso corpo, os nossos órgãos, as atividades que a gente desenvolve no nosso dia a dia, desde o nosso pensamento até a nossa respiração, é necessário para que essas ações aconteçam, que o nosso corpo esteja funcionando de forma correta. E para que ele funcione de forma correta, ele deve estar saudável. E a alimentação, ela anda juntinho com a saúde. Então, a nossa alimentação, ela influencia na nossa saúde. Por isso aí, ao escolher os nossos alimentos, é muito importante nós pensarmos em alimentos que vão fazer bem para a nossa saúde. E aí, a ProColoca faz uma pergunta para você. Pare aí um pouquinho e pense, ó. O que é que você gosta de comer? Você gosta de comer o quê? Quando a gente pensa em comida, normalmente a gente pensa aí nas gostosuras, nas guloseimas. E muitas vezes, muitos dos nossos gostos estão comidas, estão alimentos e podem até ser gostosos, né? Tem um sabor bom, uma aparência boa. Mas, às vezes, não fazem tão bem para a nossa saúde, para o funcionamento saudável do nosso corpo. E aí, quando a ProColoca traz aí, ó, esse questionamento é para a gente começar logo a pensar o que é que vocês andam comendo, como está a alimentação da sua família e na sua casa. O que é que vocês priorizam? O que é que vocês consideram mais importante? A quantidade de comida? A qualidade da comida? O que é que é mais importante se pensar? É ter muito doce? É ter muita verdura? É ter muita fruta? É ter muita massa? E aí, eu sei que existem os gostos particulares, não é? Quando a gente se alimenta e no decorrer da nossa vida, a gente vai experimentando novos sabores, novos gostos. E a gente vai tendo as novas preferências, daquilo que a gente acha mais gostoso, daquilo que a gente prefere comer. Mas é muito importante a gente pensar aí o que a gente gosta de comer, o que é realmente bom para a nossa saúde, né? O que é realmente bom para que a gente desenvolva aí todas as funções do nosso corpo. E aí, quando a própria pergunta lá, o que é que você gosta de comer? A própria volta para outra pergunta. O que nós devemos comer? Muitas vezes, o que a gente gosta, não é o que a gente bebe, não é? A gente, às vezes, gosta muito de doce, mas a gente não precisa, não deve comer muito doce. Às vezes, a gente não gosta de frutas, mas é algo que a gente precisa incluir na nossa alimentação. Então, o que a gente gosta de comer precisa estar ligado ao que a gente deve comer. Mas como é que a gente fica sabendo aí o que é realmente importante, o que é realmente bom para incluir o cardápio aí do nosso dia a dia, no cardápio da nossa vida, da nossa alimentação diária? Aí, a gente precisa buscar o significado, o sentido, entender o que é uma alimentação saudável. E aí, o conceito de alimentação saudável diz assim, alimentação saudável é constituída por equilíbrio, variação e moderação. Uma alimentação adequada é essencial para o bem-estar físico e mental do indivíduo. Quando a gente fala em alimentação saudável, é muito importante nós percebermos que tudo se encaixa aí nessas palavras, equilíbrio, variação e moderação. Existem aí muitos alimentos que fazem parte aí do nosso dia a dia, do nosso cardápio, né? E que, às vezes, a gente pensa, ah, eu não devo comer. Mas tudo depende da quantidade que você come, depende também da variedade que você come, para que você possa incluir aí, dentro do seu cardápio, vários tipos de alimentação. Claro que cada grupo de alimento, cada tipo de alimento, tem a sua importância, tem a sua necessidade, porque eles vão influenciar em funções diferentes no nosso corpo. Cada tipo de alimento vai servir para algo, né? Para desempenhar um papel importante aí nas ações aí do nosso corpo, no funcionamento dos nossos órgãos, né? E de todas as funções que o nosso corpo desenvolve. Então, é muito importante. Ah, porque fruta é bom, eu vou comer só fruta. Ah, porque verdura faz parte de uma alimentação saudável. Eu vou comer só verdura? Então, a gente precisa também pensar e refletir sobre essas questões. Cada alimento tem a sua quantidade, cada alimento tem o seu valor. É preciso haver, antes de tudo aí, equilíbrio, variação e moderação. Então, qual é a importância de se alimentar bem? Por que a gente precisa pensar nos alimentos aí, pensando em variedade, pensando em moderação, pensando em quantidade e qualidade? O que a alimentação vai influenciar, né? O que a gente vai pensar em relação à alimentação saudável quando a gente traz ela para o funcionamento do nosso corpo? A alimentação inadequada é um dos fatores que contribuem para diversos problemas de saúde. Muitas doenças, principalmente doenças que têm atingido aí crianças, adolescentes, nos últimos anos, estão aí relacionadas a uma alimentação inadequada. Então, a gente observa aí muitos problemas de saúde sendo desenvolvidos em diversas idades por conta da alimentação e não está seguindo aí critérios de quantidade, de qualidade que façam com que as pessoas desenvolvam aí seu bem-estar físico. Então, alimentar-se de forma incorreta com a ingestão de alimentos pobres e nutrientes e ricos, principalmente em sódio e gordura, associado também ao sedentarismo, contribui para o aumento da obesidade, aumento da pressão arterial e aparecimento de diversas doenças, como as doenças cardiovasculares. Então, aí existe uma combinação de fatores que estão aí relacionados com o próprio modo de vida das pessoas atualmente e dão preferências a certos alimentos que são carregados aí de sal, carregados de gordura, junto aí com a falta de atividade física, com o bem-estar emocional e aí vão sendo acumulados e trazem aí para a vida das pessoas problemas de saúde, problemas com obesidade, problemas de pressão arterial e problemas também de doenças ligadas aí ao funcionamento do coração. Uma alimentação saudável é essencial para o bom funcionamento do organismo. Então, para que os nossos órgãos consigam desenvolver todas as suas funções na respiração, na digestão e de todos os processos que acontecem dentro do nosso corpo, a alimentação aí é um instrumento importante para que isso possa acontecer de forma positiva, de forma favorável, de uma forma boa para a gente. E aí, será que existe o prato perfeito? Quando a gente pensa em elaborar um cardápio aí, o que você colocaria na sua lista? Existem aí diversos tipos de alimentos que são empolgados em grupos diferentes e cada grupo aí vai desenvolver ações diferentes dentro do nosso corpo. Então, o prato perfeito ele precisa ter variedade, ele precisa conter alimentos desses diversos grupos aí para que quando a gente come, quando a gente ingere esses alimentos, eles possam aí com suas proteínas, com suas vitaminas, contribuir o funcionamento de tudo que acontece aí no nosso corpo para nos manter vivos. E aí, alimentos e nutrientes apresentam diferentes definições. Alimentos são substâncias sólidas ou líquidas que após ingeridas são degradadas e utilizadas pelo organismo em diversos processos, como na obtenção de energia. Os nutrientes são as substâncias presentes nos alimentos e que são indispensáveis para o funcionamento do organismo. E aí, existem macronutrientes que são classificados aí como carboidratos, proteínas e nutrientes e os micronutrientes que são as vitaminas e os sais minerais. Então, os alimentos são as substâncias sólidas ou líquidas que nós ingerimos e os nutrientes são as substâncias presentes nesses alimentos e trazem aí todos os compostos e vão fazer aí cada um dentro da sua função, dentro do seu espaço, o nosso corpo funcionando. Além de uma alimentação balanceada, haja também importante existir a ingestão adequada de água. então a água também faz parte da nossa nutrição, faz parte aí da nossa alimentação saudável. E aí, os alimentos são classificados em grupos diferentes. Existem as proteínas que são encontradas aí em alimentos como cogumelos comestíveis, armos, ovo, leite, seus derivados como queijo, jogurte, palhada e manteiga e aí alguns alimentos de origem vegetal também são ricos em proteínas. Exemplos aí o arroz, o feijão, o milho, a lentilha, o branco rico, a soja, amigurinho, nozes, amêndoas e também a castanha do pará. Além das proteínas, existem outras substâncias aí que são os carboidratos e as gorduras, também chamadas de líquidos e aí são pacificadas como alimentos energéticos, né, que nos fornecem energia e já que é a partir dessas substâncias que o organismo adquire energia para realizar as suas tarefas. Graças a isso e a tais alimentos podemos realizar uma série de atividades todos os dias. E aí eles são encontrados em pães, no macarrão, também nas frutas, nos vegetais como a batata e a mandioca, em cereais como o arroz, o trigo, o milho e também nos doces. Aí além das proteínas, dos carboidratos, a gente também encontra nos alimentos os sais minerais e as vitaminas. E aí alimentos classificados como reguladores, ajudam no funcionamento correto do corpo e também na prevenção de doenças. São eles aí os sais minerais e as vitaminas. São encontrados aí na água, os sais minerais são principalmente encontrados na água e em diversos outros alimentos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. E aí existem alguns alimentos ricos em sais minerais e vitaminas como a carne, os ovos, o queijo, o leite, os vegetais e aí então as frutas, as verduras, os levinos, a gente fica aqui manga, uva, laranja, maçã, melancia, acerola, espinafre, agrião, beterraba, cenoura, pipinho, berinjela, tomate, feijão, lentilha, arroz e também é muito importante o azeite que é um tipo de gordura mas uma gordura boa. E aí todos esses alimentos eles são organizados na pirâmide alimentar, onde a gente pode observar que ela tem uma base maior do que o tubo e isso aí vai dar uma indicação em relação à quantidade que esses alimentos devem ser inseridos no nosso cardápio. Então os alimentos que estão na base da pirâmide e na parte azul eles precisam ser incluídos na nossa alimentação em uma quantidade maior. E aí os alimentos que passam na cor verde na segunda parte é uma quantidade menor aí assim segue o grupo dos alimentos que estão na parte amarela e no topo estão os alimentos que precisam ser incluídos em uma quantidade menor. A gente observa justamente a questão da variedade da quantidade também da quantidade porque a gente observa o que precisa aparecer mais e o que precisa aparecer menos. E aí no grupo um é incluído os cereais os pães os tubérculos e também as raízes no grupo dois são incluídos as verduras os leitões e as frutas no grupo três leites queijos iogurtes carnes ovos e feijões e no grupo quatro óleos gorduras açúcar e os doces então observando aí a gente percebe que precisa haver variedade nós precisamos nos alimentar em todos os alimentos que existem mais aulinhos precisam aparecer em uma quantidade maior quando a gente pensa em elaborar um cardápio para a nossa alimentação a gente vai assistir agora um vídeo sobre alimentação saudável observe aí as informações que o vídeo traz para a gente complementando o que a projeta ali não é programa de culinária mas a conversa sobre alimentação saudável também começa pela escolha dos alimentos a vida moderna nas cidades grandes onde é comum morar longe do trabalho deixa pouco tempo para o preparo da refeição tradicional dos brasileiros isso mas a grande oferta no supermercado de alimentos ultraprocessados que prometem praticidade e sabor afastaram o brasileiro do arroz com feijão dos legumes frutas e verduras mas você sabe comer bem deixa o organismo melhor e a vida mais fácil os produtos in natura grãos cereais leite carnes ovos pescados frutas e verduras garantem uma alimentação balanceada que vai ter reflexos na sua vida nessa receita de uma vida saudável vai só uma pitadinha de sal gorduras e açúcares está comprovado que o consumo excessivo de sódio presente no sal e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração troque o sal por ervas e temperos por exemplo e que tal escolher alimentos cozidos ou assados num lugar de frituras carregar no açúcar também faz mal aumenta o risco de obesidade doenças crônicas e cárie nos dentes o melhor é evitar o açúcar ou usá-lo somente em pequenas quantidades uma alimentação saudável ela começa reduzindo o cálice que é um grande problema no Brasil reduzindo o infarto do miocardio que são as primeiras causas de mortalidade no Brasil reduzindo a hipertensão reduzindo a obesidade que por si é a principal causa de diabetes então vale a pena investir é um grande investimento comer bem dá pra mudar mais ainda se for adoçar o café experimente utilizar apenas uma colher de açúcar em vez de três utilize óleos gorduras sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e no preparo de suas refeições melhor ingerir sucos de frutas naturais do que refrigerantes verduras legumes e frutas devem ocupar o lugar de alimentos ultraprocessados faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação melhor ainda se forem alimentos orgânicos e agroecológicos experimente então quando a gente percebe não é o conceito de alimentação saudável a gente entende aí o quanto é importante que essa alimentação ela tenha variedade que ela tem aí disponível para as pessoas para a nossa programação para a construção do nosso cardápio é uma variedade de alimentos aquilo que a gente tiver condição de se alimentar dando preferência aí às frutas às verduras aos legumes aos alimentos in natura que são aqueles alimentos naturais tirar ou diminuir os alimentos que são processados que são industrializados como latados como embutidos porque apresentam uma quantidade de conservantes de corantes e de outras substâncias que não fazem bem aí para o nosso corpo para a nossa saúde então existe aí a necessidade da gente repensar o nosso cardápio e construir aí aquilo que a gente come aquilo que a gente dá preferência a comer é de uma forma que esses alimentos possam contribuir com o nosso bem-estar e aí a Pró já explicou um pouquinho sobre a pirâmide alimentar não foi como ela é estruturada como ela é apresentada e aí você já sabe que a pirâmide alimentar é uma representação gráfica as representações gráficas são a melhor forma de visualizar os acontecimentos ou e ou penúmeros então é uma forma é um desenho não é utilizado é uma representação de informações para que essas informações elas sejam melhor compreendidas por quem está visualizando é uma forma mais fácil de entender sobre determinado assunto e aí o gráfico é aplicativo de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de maneiras diferentes assim facilitando a sua compreensão existem vários tipos de gráficos e os mais utilizados são os de polina os de linhas e também os gráficos circulares assim os gráficos eles podem aparecer utilizando diversos formatos para expressar a informação então existe aí um gráfico esse aí é o gráfico de setores também conhecido como gráfico de pizza que apresenta esse formato arredondado e onde as suas partes lembram aí as fatias de uma pizza representando aí valores e informações diferentes existe também o gráfico de linhas de números quantidades aí também vão sendo traçados através de linhas e também representam aí informações e aí as informações também podem ser passadas através desse outro gráfico que é o gráfico aí de colunas onde a gente pode observar claramente que os tamanhos das colunas representam aí valores diferentes da informação que esse gráfico estiver tendo de passada e também o gráfico de barras que parece muito com o gráfico de colunas podem até representar as mesmas informações mas eles aí apresentam as colunas aí de uma forma horizontal então a gente chama aí gráfico de barras e olha só a PRO organizou agora um desafio para a gente observar as informações num gráfico tentar aí detectar sobre o que o gráfico fala e como a gente pode interpretar os dados que são apresentados e aí vamos observar as informações no gráfico ao lado o que conseguimos identificar esse aí a gente já viu que é um gráfico de setores também chamado de gráfico de pizza que traz esse desenho aí arredondado um círculo com as informações aí colocadas expostas para que a gente observe e entenda e aí uma primeira parte que a gente consegue identificar nesse gráfico é o título que aparece aí em destaque com uma letra maior e vai nos ajudar a compreender o assunto sobre o que esse gráfico vai tratar como você considera a alimentação oferecida na sua instituição de ensino então este é o título e aborda aí o assunto e o gráfico conseguimos observar neste gráfico também a legenda que são essas informações aí que aparecem com palavras ou frases ao lado de quadradinhos coloridos com as cores que estão também aparecendo na figura aí do círculo então a gente observa que cada cor representa uma informação e aí a gente consegue observar também a representação gráfica que é o desenho circular porque este aí é um gráfico de setores e aí observando todas essas informações todas essas partes da estrutura do gráfico a gente consegue entender que as informações nos dizem que 30% aí considera a alimentação oferecida na sua instituição de ensino variada 37% lanches rápidos e 33% sem muita variedade a pró traz agora outro gráfico para a gente também observar a estrutura e as informações que são apresentadas esse aí é um gráfico de barras onde a gente observa barras de tamanhos diferentes porque representam valores diferentes e neste gráfico quais informações conseguimos observar então neste gráfico apesar de ter uma representação gráfica aí com figuras diferentes né porque ele apresenta aí retângulos barras de tamanhos diferentes a gente também consegue identificar o título do gráfico que traz aí também o assunto sobre o qual o gráfico fala e diz assim alimentos mais consumidos pelas famílias do programa Bolsa Família no Mato Grosso do Sul esse gráfico apresenta dados também a lista aí dos alimentos que foram citados né por essas famílias então a gente vê aí achocolatado manga tomate abobrinha pimenta cebola pão então uma lista aí de vários alimentos que foram destacados por estas famílias e também dados numéricos correspondendo aí aos valores que estão sendo colocados né estão sendo representados pelos tamanhos diferentes da representação gráfica que são aí esses retângulos que são as barras então através do que está sendo representado visualmente né nessa representação gráfica a gente consegue obter dados informações sobre os alimentos mais consumidos pelas famílias do programa Bolsa Família no Mato Grosso do Sul e os gráficos eles podem apresentar diversos tipos de outras informações e podem não só tratar de alimentos mas tratar também de outros assuntos e aí agora ó é com você observe os gráficos observe as informações as orientações a partir de agora de acordo com a atividade que a sua próxima professor preparou para que você dê continuidade aos assuntos que nós começamos a estudar nessa videoaula a próxima despede aqui ó e a gente se encontra num próximo momento tchau 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 tchau